Olha só o que eu trouxe pra vocês, ABC de viola e violão Tonico e Tinoco, o método de 1975 de Tonico e Tinoco aqui pra vocês, tá? Vamos fazer esse método junto? Eu acabei de receber ele aqui do correio, comprei a dupla Coração do Brasil aqui, os acordes, né? O método, ainda não deu uma... ainda não fucei. O que vocês acham da gente fazer um estudo junto dele? Eu tive essa ideia de ligar a câmera e a gente começar a ir folheando, ver esse método junto e estudar juntos, aprender viola com Tonico e Tinoco. Vocês querem aprender viola com Tonico e Tinoco junto de mim aí? Vamos decifrar esse método? Então, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o professor Afonso Vilaçante, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Salão das Violas. Como vocês podem perceber, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ensinar e eu tô sempre pesquisando métodos. Quando eu vi aqui na internet que me mandaram, nossa, tem esse método aqui do Tonico e Tinoco disponível, eu comprei. Só de eu ter comprado esse método aqui e tá ligando essa câmera e fazendo, estudando junto com vocês, acho que já merece seu like, merece a sua inscrição. Se você quiser adquirir o método aqui, você procura e você pode encomendar o ABC da Viola e Violão de Tonico e Tinoco pra você receber na sua casa. E aí você pode até fazer o método junto aqui com o vídeo. E aí, vamos aprender? Bora lá, vamos abrir esse método, chega aí. E conforme prometido, a introdução aqui pra gente ler junto. Bora ler junto a introdução. Vamos ver o que que tem aqui. A dupla coração do Brasil aqui, ó. Ó a simpatia. Vamos ler essa introdução junto, pessoal? Vamos ver o que que vai rolar aqui? Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior, centralizar um pouco a câmera. Vamos ler junto. Quantos talentos musicais estão por aí escondidos à procura de uma orientação prática? Deixa eu dar mais um aqui pra vocês. Querendo traduzir em notas melódicas esse sentimento musical que guardam dentro de si, represado. Quem aí tá com... tá represando, pessoal? Sentimentos musicais. Esperando apenas uma chance de aprender os primeiros acordes musicais para transformar esse sentimento em doce e singela melodia. Ó que lindo. Dando liberdade a essa alegria incontida de compor suas canções. Ou pelo menos acompanhar as que deverão nascer de sua fonte de inspiração. Olha que maravilhoso. Parece uma letra de uma música, né? Pensando nisso, Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil, sentindo que cada sertanejão poeta, lindo, vocês concordam? Um músico em embrião que deve ser lapidado para que possa dar de si o melhor de sua inspiração musical, decidiram colocar ao alcance de todos os seus vastos conhecimentos de exímios executantes de viola e violão, preparando carinhosamente este trabalho de ensinamento prático desses instrumentos de uma forma simples e objetiva. Com esta obra dos queridos artistas, denominada Método Prático Viola de Ouro, o ABC da Viola e Violão de Tonico e Tinoco, Eles estão prestando a sua homenagem aos futuros artistas sertanejos, dando-lhes a chance tão esperada de aprenderem e transformarem seus sonhos em realidade. Bonito, hein, galera? Bonito demais. Beleza, pessoal. Aqui eu vou folhear com vocês na câmera 1 e aqui, ó, tô com a violão ali, viola aqui, com o ABC da Viola e Violão, né? Vamos ver o que nos aguarda, chega mais. ABC da Viola, Método Prático para Viola de Tonico e Tinoco. Esse método foi organizado de maneira simples e será fácil para todos aqueles que desejarem aprender a tocar viola. Opa, vamos lá. O cordoamento atual da viola, o que será que eles querem dizer? Si, Lá, Mi, Ré, Mi, Sol, Si, Si, Mi, Mi. Então, pessoal, como a gente já viu inúmeras vezes o Tinoco tocando na afinação de cebolão em Mi, eu estou imaginando que aqui ele tá dizendo quais são as cordas que naquela época se usava para afinar a viola em cebolão Mi, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, as cordas da Giannini Cobra vieram anos 90 com o Fernando Degg, né? Então, pelo que eu tô vendo, tá me parecendo que eles estão fazendo um jogo de cebolão com cordas de violão. Vamos ver. Me parece que é mais ou menos isso, né? Mi, Mi. Essas aqui, ó. Essas aqui devem ser as duas fininhas de baixo, né? Essas aqui, né? Então, Mi, Mi do violão, imagino que sejam as fininhas. Si, Si do violão, segundo par, né? Aí aqui no terceiro par, eu imagino que seja isso, porque aqui tá diferente, então deve ser as oitavadas, né? Então, aqui deve ser o seguinte, Mi especial e Sol do violão. Acho que é a fininha aqui, né? Deve ser uma corda Mi do violão, aí afina em Sol sustenido, haja coragem, né? E a grossa aqui do terceiro par é uma Sol de violão que afina em Sol sustenido. Deve ser isso. Depois a gente tem Ré e Mi, e Si e Lá. Então, deve ser, né? Uma... Aqui, né? A Mizinha do violão, e aqui a corda Ré do violão, né? No quarto par, aí você sobe um tom pra ficar Mi. E aqui, acho que naquela época eles deviam usar a Sizinha do violão, como tá escrito aí. E aqui, na grossa do quinto par, corda Lá do violão afinado no tom acima. Então, décima pra baixo. Vamos ver o que é isso, décima pra baixo, né? O parceiro faz a posição em Mi maior no violão. Oi, que interessante, ó. Vai afinar a viola a partir do parceiro. O parceiro vai ser a referência, vai ser como se fosse o diapasão. E vamos fazer um Mi maior, né? A corda tá velha, mas tudo bem. Então, o parceiro faz a posição em Mi maior no violão. Afina-se o Lá da viola com o Lá do violão preso em Mi. Lá do violão preso em Mi. Eu não entendi esse negócio. E aqui vai seguindo, né? Afina-se o Ré da viola com o Ré do violão preso em Mi. Afina-se o Sol da viola com o Sol preso em Mi. Bom, enfim. Pelo que eu entendi aqui, afina-se o Mi, companheiro do Ré, na altura dos dois Mi's. As duas cordas do mesmo par, eles chamam de companheiras. Agora experimente o som da viola com as cordas soltas do violão e na posição em Mi maior. Ou seja, depois que afinou, pede pro violonista fazer o Mi maior, pro Tonico, né? Aí o Tinoco faz o Mi maior na viola e tem que ver se tá afinado. Interessante isso, né, pessoal? Naquela época a gente tinha que afinar de ouvido, né? Não tinha essas coisas de afinadorzinho de contato, afinador de celular. Ou você tinha ouvido bom, ou você treinava seu ouvido, ou você não tocava. Afinar de ouvido. Hoje em dia eu vejo muita gente que toca viola super bem, toca há anos. E tá aí, não, porque eu quero aprender o pagode, porque eu quero aprender um monte de ponteio rápido. E a pessoa não sabe nem afinar a viola de ouvido. Se você der um acorde de Mi maior, ou tocar um diapasão ali com uma nota, ela não consegue escutar aquilo e achar a afinação da viola, né? Depois a gente não sabe por que naquela época tinha tanto músico bom e hoje parece que tá numa carência aí, né? Qualquer corda desafinada sobressai, né? Ela vai apitar ali, né? Então dá-se um reaperto nas cravelhas, né? Ali na tarracha e pronto. A viola tá afinada pra qualquer posição do violão que segue nesse método. E boa sorte aos novos violeiros do nosso Brasil sertanejo Tonico e Tinoco. Interessante. Afinações usadas nas diversas regiões obedecem as afinações aos diversos costumes das diferentes regiões do país. Acho que ele vai falar das afinações usadas nas regiões do Brasil. No interior paulistano são usadas as quatro pontos e rio abaixo. A rio abaixo a gente conhece na afinação em som maior. E essas quatro pontos, pelo menos eu vou falar o jeito que eu aprendi, né? Porque na viola a gente tem... acontece isso. Muita gente chama, às vezes, a mesma afinação de nomes diferentes ou dá o mesmo nome pra afinações diferentes. Então, assim, eu conheço a afinação quatro pontos quando você afina a viola como se fosse um violão, né? Então, tipo, ela ficaria Mi, Si, aí o terceiro par afinaria em Sol, não em Sol sustenido. O quarto par afina em Ré, como se fosse a quarta corda do violão. O quinto par afina em Lá, como se fosse a quinta corda do violão, né? E, ou seja, aí a gente não tem o sexto par pra afinar no Misão do violão. Mas seria como se fosse um violão com corda dupla faltando uma corda. É assim que eu conheço a quatro pontos. Aí você vai ter as mesmas posições do violão, né? E isso era comum naquela época porque aí você aprendia a tocar violão e viola da mesma forma. Então, você tava pronto pra pegar um violão ou uma viola e as posições eram parecidas. Eram as mesmas, né? Você não precisava aprender duas vezes. Em Goiás, o sistema goiano-goianão, três dedos ou ainda, para as porfias e desafios, é muito usado goianinho. Gente, vocês conhecem essas afinações aqui? Quem aí conhece? Eu não conheço essas afinações. Porfira e desafio, o que eu saiba é coisa de rima, duelo de rima, né? Em Minas Gerais, adotou-se o ponteado cana verde, eu conheço a afinação. Tempero mineiro, não conheço. No Paraná, usa-se a corda bamba, paulistinha. Olha quanta coisa pra pesquisar, gente. Gente, no Rio Grande, é muito usado ponto baixo e minuano. Deve ser o Rio Grande do Sul, imagino, né? Porque lá no Rio Grande do Norte, mais comum é a viola do repentista, né? Aquela viola de sete cordas. Em Santa Catarina, a afinação é chula, em Mato Grosso. Arpejo e som de guitarra. E para os lados do Norte, dá-se a denominação de temperão, ponteio e assim por diante. Gente, vocês conhecem essas afinações? De verdade mesmo, vocês conhecem essas afinações? Eu não conheço a maior parte delas. Se você conhece, comenta aqui. Os violeiros de cada região criam vários estilos de afinação por duas razões. Vamos lá, vamos descobrir por que os violeiros criam tanta afinação. Primeiro, para que outros violeiros não consigam com facilidade as suas melodias. Para apresentarem suas exibições, suas novidades e suas criações. Olha que interessante, pessoal. Então, eu vou criar uma afinação que é para ninguém me copiar. Para ninguém descobrir como que eu faço os ponteios. Para inovar e ser único. Olha que interessante a mentalidade que existia naquela época. O pessoal, pelo jeito, era competitivo. Segundo, para mexerem o menos possível nas cordas da viola. Conseguindo, dessa forma, o maior número de cordas soltas. Obtendo, assim, mais som em seus repicados. Galera, isso aqui me lembra bastante aquela colocação que o Amher Satter fez, né? Em que ele disse... A viola, ela fica mais bonita quando a gente tem mais cordas soltas. Quando a gente usa o menos possível de dedos presos. O Amher Satter que falou isso. Comentem aí. O que vocês acham? Porque, de fato, quando a gente está tocando viola caipira. A gente percebe no repertório que existe essa busca. Para durante os ponteios a gente usar cordas soltas. A gente vê isso nas músicas do Tião Carreiro, né? No Luzeiro do Amher Satter. Em outras tantas. A gente usa a corda solta para dar preenchimento, para dar ressonância. E a gente percebe que até a escolha da tonalidade, né? Então, por exemplo, na afinação do Cebolão em Mi. Você pode perceber que a maior parte das músicas que a gente estuda. Ou são em Mi maior. Porque você tem várias cordas soltas. Ou em Lá maior. Porque aí, quando você está no Lá, você pode usar o quinto par e o primeiro par solto como pedal. Na tonalidade Lá maior, né? E na afinação de Si maior também a gente vê muitos ponteios, né? Porque você tem o Sisão solto aqui. Não significa que a gente tenha que tocar só em Mi, só em Lá e só em Si. A gente pode tocar em qualquer tom. Mas a gente percebe de onde que a coisa veio. Qualquer ideia inicial. A afinação que estamos apresentando ao aluno nesse método é denominada Cebolão, né? Que é, em nossa opinião, a afinação universal da viola. Pois a mesma afinada no sistema Cebolão acompanha toda a classe de música. Uma vez que batendo a viola com suas cordas soltas já estará produzindo uma melodia. Agora, falar que a afinação de Cebolão é a afinação universal foram audaciosos aí, hein? O que vocês acham? Curiosidade. Como as cordas originais, principalmente as amarelas número 3, chamadas de carretel... Gente, vocês já ouviram falar disso aqui? Pelo motivo das mesmas virem enroladas em carretéis. Quebravam com muita frequência. Tivemos a ideia, em 1945, de colocar na viola cordas de violão. Pelo que eu entendi, parece que era um tipo de corda chamada carretel. Quem conhece, comenta aí. Dessa forma, colocamos no lugar do bordão o Lá de violão e o Si também de violão. É aquilo que a gente estava falando das cordas, né, pessoal? Vai usar cordas de violão aqui, né? A Si do violão, a Lá do violão afinada em Si, a Mizinha do violão, a Ré do violão afinada em Mi, né? Você sobe um tom, etc. Foi aquilo que a gente falou. O que me chamou a atenção aqui nessa parte é o nome que ele dá para os pares, né? A quinta ordem, que é a de cima, ele está chamando de bordão. Aí, Ré e Mi, que seria o quarto par, ele está chamando de toeira. Então, o terceiro par está chamando de canotilho. Olha esses nomes que são interessantes. No lugar das duas, Turinas. Corda Si do segundo par está chamando de Turina. E as primas, a primeira corda do violão, da viola, está chamando de primas. Isso é uma coisa interessante, pessoal, aqui, né? Como ele está chamando aqui de prima. Turina. Canotilho. Terceiro par. Toeira. E a toeira que ele escreveu ali, né? Vocês viram, não é toeira. É toeira, bem caipira mesmo. E aqui, está chamando de bordão. Mas eu já aprendi de outra forma, por exemplo. Eu já aprendi aqui, ó, como prima e contra-prima. Isso assim, dos violeiros lá de Minas. Como eu disse para vocês, na viola caipira está cheio disso. Essa dificuldade da gente organizar. Porque é um instrumento popular. Vai passando de vô para pai, de pai para filho. Vai se espalhando. Então, às vezes, a gente não tem uma unificação. Não é todo mundo que chama tudo da mesma forma, né? Então, eu aprendi como prima contra prima, segunda. Aqui, re quinta e contra re quinta. Estou indo de baixo para cima, né? Re quinta e contra re quinta. Aqui, o terceiro par, que o Tonico Tinoco está chamando de canotilho, eu aprendi como turina. O quarto par, que eles chamam de toeira, eu aprendi como toeira. Vamos considerar que é a mesma coisa. E o quinto par, que eles chamam de bordão, eu aprendi como canotilho. E eles já chamam o canotilho o terceiro par. Olha a confusão. Mas, enfim, o que eles estão realmente querendo dizer aqui é que eles estão usando cordas de violão na viola caipira para afinar em cebolão. O resultado dessa experiência foi positivo. Afinamos a viola com o violão e o som casou perfeitamente. E o que é mais importante, nunca mais as cordas quebraram. Legal. Foi assim que, em 1945, nasceu o novo encordomamento da viola. Hoje, as casas especializadas o adotaram e vendem o encordomamento completo, desaparecendo os antigos carretéis. História para a gente pesquisar. Aqui, pessoal, as letras estão pequenininhas, mas eu vou ler para você. Vamos ver como é que Tonico e Tinoco vão chamar o nome das partes da viola. Então, vamos lá. Caixa sonora. Está escrito aqui caixa sonora e caixa sonora. Tem gente que chama de corpo. Tem gente que chama de caixa de ressonância. Aqui, eles estão chamando de caixa sonora. Cavalete. Está meio genérico aqui, mas a gente sabe que é essa peça. Boca da viola. Então, tem a escala. Esses dias eu vi um método do canhoto de violão que eles chamavam isso aqui de tábua de harmonia. Bonito, porque é onde você faz os acordes, a harmonia. Trasteira. Eu imagino que... Não sei o que seja trasteira. Eu acho que trasteira talvez seja... Bom, não sei. Trastes. São os trastes, imagino. Cravelha ou tarraxas. Acho que são dois nomes possíveis. Cravelha eu conheço como madeira. Tarraxa de madeira. Aquelas antigas. Até Tonico e Tinoco falam que tinha que cuspir nela para pegar a afinação, porque senão ela cedia as cravelhas de madeira. Então, você tinha que afinar e colocar a cuspir nela para ela inchar e segurar a afinação. Palheta e pinos. Está meio confuso aqui, porque não está indicando exatamente onde. Mas eu imagino que palheta... Sei lá. Seja... Não sei. Não vou nem dizer. E aqui está pequenininho também, mas é o nome das cordas. Aqui a gente vai ter... Vou até tocando aqui junto. A primeira de baixo, que é para a gente a misinha. Primeira. Prima. Segunda. Prima também. Segunda corda. Agora, no segundo par, ele está chamando aqui de turina e turina. Aqui a terceira ele está chamando de canotilho, que é a corda sol. Aí, a quarta corda está chamando de toeira, que a gente já viu. E o bordão. E aqui ele fez aquele debate sobre o encordamento antigo dos carretéis que arrebentavam. E esse novo encordamento que eles criaram a partir da espessura das cordas do violão. Aqui a mão esquerda e a mão direita. Então, aqui. Nossa, que interessante, galera. Ele está dando nome para os dedos, começando a numerar pelo mindinho. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 e chamou o polegar de dedo 5, aqui da mão esquerda. Engraçado que hoje, todo mundo de violão, guitarra, contrabaixo faz o contrário. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 e o polegar a gente nem numera, porque não usa. Até usa, para falar a verdade. Às vezes a gente está tocando, você usa o polegar para prender um bordão. E aqui a mão direita, mesma coisa. A gente chama de I, M, A e P. E esse aqui não tem nome, porque geralmente não se usa. Aqui ele está chamando de dedo 1, 2, 3, 4 e 5 também. É uma nomenclatura própria. É interessante, né? Para o arpejo, sempre se inicia com o 5. Ou seja, você sempre vai começar um arpejo com o polegar. Nas cordas todas. Depois, com todos os dedos em todas as cordas soltas, ouvindo a afinação. Não sei se eu entendi muito bem. Para o arpejo, sempre se inicia com o número 5, que aqui está dizendo que é o polegar. Nas cordas todas. Talvez seja isso. Depois, com todos os dedos em todas as cordas soltas. Deve ser isso aqui. Ouvindo a afinação. Será que ele está falando isso aqui? Foi o que eu entendi.